Veja agora alguns dos assuntos abordados na reunião da Câmara de Ouro Preto, que contou com a presença da representante da União Brasileira de Mulheres, Débora Queiroz. Durante a tribuna livre da reunião da Câmara desta quinta-feira, a presidente do grupo feminista UBN, União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto, apresentou o projeto de lei de iniciativa popular, que tem como principal objetivo agir em defesa dos direitos das mulheres. Nós apresentamos aqui, primeiro, inicialmente, um apanhado geral das nossas atividades nos últimos seis meses, do Núcleo Municipal da União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto. Em seguida, nós entramos na questão do nosso projeto de lei de iniciativa popular, que torna obrigatória a divulgação em estabelecimentos públicos e privados de uma placa contendo a divulgação do Disque 180, que é um canal de caráter nacional, onde são recebidas denúncias e dadas informações nos casos de violência contra a mulher. Na semana em que se comemora o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, o grupo surge com o objetivo de mostrar o quanto a violência tem tomado proporções cada vez mais alarmantes. Nosso objetivo aqui foi mostrar o quanto a violência contra a mulher ainda possui índices e dados alarmantes no município e no país, e que nós precisamos ter ações estruturantes, não apenas ações de caráter denuncista, ou ações de caso a caso, ou ficar aguardando cada caso tomar uma iniciativa diferente, mas nós precisamos encarar essa questão estruturando o nosso município para o enfrentamento da causa. E nosso objetivo foi isso, fazer uma denúncia e mostrar que tipo de ações que a União Brasileira de Mulheres, em conjunto com outras parcerias, tem tomado para enfrentar a questão. Outro assunto que ganhou importante discussão na Câmara foi a indicação do vereador Marquinho do Esporte, solicitando a possibilidade de se colocar uma faixa de pedestres na rua Conselheiro Quintiliano, próximo ao posto das Lages. Nós temos ali um quebra-mola, esse quebra-mola é bem, acho que o vereador de quem também conhece que tem ali, esse quebra-mola é perto da pousada que tem ali. Só que mais embaixo tem um ponto cego, uma curva. Então, e mais lá embaixo, perto do povo, tem outro quebra-mola. Olha lá, está ali um ponto cego. O cara já entra ali, já virou ali, já está de cara no posto. Qual que é a ideia? O proprietário ali, o Betis, me chamou, né, até o local, pedindo que eu fizesse uma indicação pedindo quebra-mola. E mais em frente do posto, ali, tem o Beco, né, que dá acesso à rua. E ali é muito grave, porque o pessoal já sai do ponto cego, já está de conta. Sai direto. Sai direto. Então, nós estamos fazendo ali, eu até simulei, se o Daniel puder fazer, nós simulemos ali o vereador Chiquinho, o quebra-mola ali, o teado ali, porque é o seguinte, ali é um ponto cego. O pessoal já chega ali, não vê. Ali tem a entrada e saída do Bequim, e o pessoal sai ali. Então, é muito perigoso, porque a barbola é bem mais em cima. O vereador Chiquinho apoiou a indicação e também se solidarizou com a família do jovem que se acidentou no local recentemente. Foi um acidente que chocou todo mundo. Eu acho que também é um recado aí para que a gente ande mais moderadamente no trânsito, mas que tenha mais atenção e que reveja essas voltas de saída dos nossos estabelecimentos. Me solidarizar com a família, dizer que aí eu estava, nosso par de alguns grupos aí, inclusive o grupo do Damiro, o cunhado dele, retificando, que ele está lutando pela vida. Tem gente que já anunciou que a gente já faleceu umas três, quatro vezes. Pedir a Deus que abençoe, que dê força, para que ele saia dessa. E nós, como gestores públicos, o senhor Marquinhos, tem essa responsabilidade. Então, fica aí, eu não sei até que ponto o próprio proprietário pode traçar esses sentidos obrigatórios na consignalização, mas que a secretaria manda aí um alô ao sargento Moisés para que faça essa interlocução, porque se simplesmente já se evita sair por cima e obriga todo mundo a sair por baixo, já evita o ponto zero. E um redutor ali, claro, visível, dando garantia aos pedestres.